Graças a Deus Enviou seu filho ao mundo Graças a Deus Sua vida deu por mim Só Ele mesmo Podia libertar-me Somente Jesus Somente Jesus Que se entregou por mim Agora eu canto Que livres todo mundo Glória ao meu Cristo Minha vida é dele Graças a Deus Eu dou graças a Deus Graças a Deus Por sua misericórdia Eu dou graças a Deus Eu dou graças a Deus O que perdido está O que perdido está Do mundo Glória ao meu Cristo Glória ao meu Cristo Minha vida é dele Legenda Adriana Zanotto